Olha só turma, moradores de vários bairros da região norte de Rio Preto ficaram sem energia após o incêndio atingir a subestação da CPFL ontem à noite. As causas ainda estão sendo investigadas. Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente. Situação já foi totalmente normalizada, Mel? Bom dia. Jacin Casagrande, bom dia pra você, pra todos que nos assistem. Quem olha por meio de nota, a CPFL informou que realizou manobras de emergência na rede elétrica e ontem mesmo o abastecimento já havia sido normalizado. Mas informou ainda nesta nota que durante o incêndio teve vários picos de energia. A energia caía e voltava por várias vezes. Situação que a gente sabe, não é? Costuma aí queimar vários equipamentos eletroeletrônicos. Mas, segundo a CPFL, até o momento, ninguém reclamou aí de dano nesse tipo de equipamento. O incêndio começou por volta das sete e meia da noite e foi controlado pelo corpo de bombeiros e também por técnicos ali da companhia de energia. O incêndio chamou a atenção de moradores ali das proximidades. Essa subestação fica na região norte da cidade. É claro que as labaredas, não é? Levaram as pessoas ali pra perto. A gente recebeu vários vídeos mostrando ali a situação realmente impressionante. O fogo ficou muito alto. Era possível ver as labaredas de longe. E mesmo de noite, a gente observava ali uma densa nuvem de fumaça muito forte ali na região. Durante esse momento, então, alguns moradores de vários bairros ali da vizinhança ficaram sem energia. Mas agora, segundo a CPFL, a situação já foi totalmente normalizada. As causas desse incêndio ainda estão sendo apuradas. Mas já se sabe que o fogo começou em um transformador. Ninguém ficou ferido. Casa Grande. Beleza, Mel. Obrigado, viu? Até porque esses vídeos que a Mel trouxe pra gente aqui durante essa participação ao vivo estavam aí bombando nas redes sociais. Pessoal compartilhando, falando muito sobre isso. Tanto no Facebook quanto no WhatsApp. Falando sobre esse incêndio que atingiu a subestação. E de repente vem a região mais populosa de Rio Preto. Parte da região fica sem energia. Com certeza a informação acaba sendo pulverizada. Agora a Mel está explicando certinho em detalhes o que aconteceu. Obrigado, Mel.